Música Sol nascente na zona rural de Bonfim do Piauí Música Os raios solares dão um brilho todo especial ao pão de açúcar, símbolo da beleza local da região E em meio a mata, cavalos e vaqueiros descansam O merecido descanso anuncia que o dia será corrido Isso é uma coisa que a gente já traz, já dentro dos pais da gente Estamos desde pequenos, você é criado daquilo ali, vem tudo Você pega aquele costume ali, você quer acompanhar o mesmo sistema de seu pai Os vaqueiros começam a sair da mata, são muitos por aqui O motivo deste ritual todo é um só, participar da grande festa dedicada a eles Desde o primeiro dia que formaram esse parque aqui Que eu trouxe animal de início de abril, participei, ganhei um animal por nome de faceira A décima grande festa do vaqueiro de Bonfim do Piauí move toda a região em torno desta comemoração A comemoração destes modestos homens Preparados, os vaqueiros saem para cumprir percurso de apresentação A passagem pelo portal do vaqueiro é um momento marcante O percurso é longo e passa pelas principais ruas de Bonfim do Piauí A cada passada, a atenção de quem está na porta é chamada O momento ímpar desta vaqueirama é a parada no adro da igreja matriz E o toque do sino em sinal de devoção por Nossa Senhora Esse é o momento mais essencial da festa do vaqueiro em Bonfim do Piauí É o aboio Muitos vaqueiros de toda a região se aglomeram pelas principais ruas da cidade Cantando, rezando e celebrando a festa que é só deles O esporte que eu adoro mais é isso Tá entendendo? É o esporte do vaqueiro? É, do vaqueiro Eu sou fã Vale comemorar Com certeza Quantos anos que é vaqueiro? Rapaz, desde quando eu me tive, desde 12 anos E vale a brincadeira? Eu sou vaqueiro, sou fazenda O esporte do vaqueiro é a vaquejada mesmo? É a vaquejada Por quê? Ele gosta, é o esporte que ele mais adora Desde quando que você é da montaria? Desde pequeno Tem medo do cavalo? Não Se garante? Sim, todos os vaquejados que eu tenho aqui por festa Eu participo delas todas É só você que é vaqueira ou o maridão também é? O marido também é É? E gosta? Gosta sim Vai correr o prado? Vou sim Valendo mesmo? Não, valendo não, só brincando A essência do vaqueiro está na busca do boi E por isto, nem mesmo a chuva espantou os competidores A boiada feroz foi largada no mato E os bons de laço saíram atrás Em seguida voltaram para o prado e já disputaram suas competições Bom fim Faz uma bonita festa Décima festa do vaqueiro Muito bonita, muito bem organizada Está de parabéns ao prefeito Paulo Pelo brilhantismo da sua festa Pela quantidade de pessoas Pela alegria da população que a gente vê Pela satisfação da população E pela atração turística que é para a região Hoje a festa do vaqueiro de Bonfim do Piauí Aqui o prefeito Paulo Henrique está de parabéns Sem nenhuma dúvida Realizando mais um evento, né? Mais uma edição E tenho certeza absoluta que Essa festa será mais um sucesso Como tem sido as festas anteriores É uma festa tradicional da região Sei que tem várias vaquejadas Em várias regiões, em vários municípios Mas essa, do município de Bonfim Ela é especial Porque a festa do vaqueiro Como você bem disse É a manutenção de uma tradição Que já é da região de São Rebondonato Bonfim parou no tempo há quatro horas atrás Eu dizia sempre O Paulo Henrique expede o Boeing para as amarelas Depois o Bonfim elegeu o Minuano ou o Monobotor Agora não Ele retornou o Boeing E eu espero que o Bonfim retome O seu grande impulso de progresso, modernidade E o Paulo Henrique para todas as suas dúvidas Achações anteriores Resgate da cultura nossa Da defesa das nossas raízes Desse homem forte Que é o símbolo do Nordeste Do vaqueiro, da lida, do dia a dia Eu, como prefeito Como amante desse esporte Estou aqui emocionado Uma festa bonita Gosto de falar Que é a festa mais original que eu conheço As pessoas vêm na sua simplicidade Cada um se apresenta como pode No seu cavalo, no seu jumento Com as suas vestes Com as suas indumentárias Como vocês podem observar É uma coisa assim muito bonita Muito interessante Uma coisa pura Então o nosso vaqueiro Nós só temos mais do que homenagear É uma coisa pura A CIDADE NO BRASIL